Como é que você vê esse mercado do crossfit em Aranacoa? Bom pra caramba, cara. Eu não posso reclamar. Eu tô com... Faz seis anos que eu tenho uma unidade da Maurício Gale. Faz dois anos que eu tô com uma segunda unidade, que antes era na 36, a gente passou agora pra Henrique Lupo. É... Cara... Que lugar ali, né, Henrique? Cara, Henrique Lupo, bem perto da captação d'água, sabe? Bem ali pertinho. Perto da minha casa. É, olha aí. Eu moro ali. Beleza, galera. Eu moro ali no condomínio. Eu acabei comprando lá, faz pouco tempo. Eu comprei a Crossfit Araraquara, que foi uma das pioneiras em Araraquara também. Veio a tribo, depois a Crossfit Araraquara. E aí, eu acabei comprando que lá era o meu coordenador da faculdade. E a gente migrou pra lá. Cara, o público é grande. O público é bom. Ele... Hoje eu, graças a Deus, a Tiger, né? Que é... Ela consegue se manter tranquilamente. A gente ter um nível de aluno bom. Entregar qualidade. Então, em Araraquara é muito bom, cara. É muito bom de verdade. O que é... Só que é complicado, é isso que você falou. Muita gente não preparada ainda. A pessoa chega e tem a primeira experiência muito difícil. Muito ruim. Daí, ela acaba desanimando do Crossfit. Mas o Crossfit é legal.